Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Teu irmão vai ressuscitar. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olá, meu nome é Edmilson de Souza e você está no canal Conectados com Jesus. No vídeo de hoje, vamos falar do milagre da ressurreição de Lázaro. Vamos falar de uma forma diferente que poucas pessoas conhecem. Mas antes de começarmos o vídeo, vou te fazer uma pergunta. Você, já é inscrito aqui no canal? Não? Então clique abaixo desse vídeo e se inscreva. O milagre da ressurreição de Lázaro é grandioso. Mas a confissão de Marta é superior. Pois proporciona o milagre da vida eterna. Lázaro, irmão de Marta e Maria, ficou enfermo. Marta e Maria enviaram mensageiros ao Senhor Jesus para avisá-lo da condição de Lázaro. Dizendo, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. A Bíblia destaca que Jesus amava os três irmãos. E ao ouvir acerca da enfermidade de Lázaro, disse, Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Mas a respeito da enfermidade de Lázaro, Jesus permaneceu com os seus discípulos onde estava por dois dias. No terceiro dia, Jesus disse ao discípulo que retornaria para a Judéia. E os discípulos responderam, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá? Jesus respondeu enigmaticamente, Não há doze horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Ora, Jesus identificou-se como sendo a luz que veio ao mundo. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu sou a luz que vinha ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Em seguida, Jesus disse aos discípulos que Lázaro dormia e que iria despertá-lo do sono. E os seus discípulos entenderam que Lázaro estivesse bem, ou seja, que somente estava repousando. A cidade de Betânia fica a uma distância de 3 quilômetros de Jerusalém, onde Jesus estava. E ao chegar na cidade de Betânia, já fazia quatro dias que Lázaro havia sido sepultado. A morte de Lázaro fez com que muitos judeus fossem a Betânia para prestar suas condolências a Marta e Maria. Quando Marta ouviu que Jesus se aproximava, saiu-lhe ao encontro fora da aldeia. Enquanto Maria, a que escolheu ficar aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos, ficou assentada em casa. Ao encontrar Jesus, Marta disse, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Embora o irmão de Marta estivesse morto, diante de Cristo a certeza de Marta era esta. Lázaro não teria morrido se o Senhor estivesse com ele. Ela não questionou o fato de Jesus não ter se adiantado para atender o seu irmão quando ainda estava vivo. Ela não atribuiu a perda a Deus. Antes demonstrou uma confiança inabalável, apesar da contingência. Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Após expressar sua confiança, Marta diz, Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Mesmo atingida pelas circunstâncias da vida, Marta continuou crendo que tudo quanto Cristo pedisse a Deus, Deus havia de atendê-lo. Mesmo estando enlutada e com os sentimentos fragilizados, Marta não questionou o mestre, como os judeus que ali estavam dizendo. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Embora Lázaro estivesse no sepulcro, Marta continuou certa de que Cristo continuava o mesmo e que Deus era com ele. Diante das declarações de Marta, Jesus disse, Teu irmão há de ressuscitar. Novamente, Marta nos surpreende, pois faz uma nova confissão. Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Embora tivesse perdido um irmão recentemente e Jesus não ter se adiantado para atendê-los, Marta continuava firme na doutrina que aprendera. Eu sei, meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Verifica-se que Marta era uma pessoa resignada, conhecia o ciclo natural da natureza, mas que o seu irmão havia de ressuscitar no dia determinado. Apesar de a adversidade ter se instalado no lar de Marta, ela estava consciente de que tudo tem o seu tempo próprio. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Por conhecer que Deus fez o dia da adversidade que se põe ao dia da prosperidade, Marta demonstrou sua regnação ao dizer Eu sei, meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Foi quando Jesus fez a declaração acerca de si mesmo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Cres tu isto? Marta havia acabado de perder o irmão e Jesus anunciou-se a ressurreição e a vida. Em nossos dias atuais, tal declaração estaria em xeque. Como ele é a ressurreição e a vida se o meu irmão está morto? Se isso ocorreu em uma casa que tinha comunhão com Jesus e o próprio Jesus dizia em amá-los, quem se dirá das famílias que não tem amizade com Jesus? Marta, diante da declaração de Jesus, confessou Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta não disse crer na ressurreição do seu irmão Lázaro. Ela não disse crer no sobrenatural. Também não disse crer em milagres ou no impossível. Diante do autor da vida, Marta confessou que cria em Jesus de Nazaré como o Cristo prometido nas Escrituras, o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Uma confissão como a de Marta, em qualquer circunstância, é grandiosa. Mas a dor de Marta torna a sua confissão admirável. A confissão de Marta, diante de inúmeros judeus que reputavam que Jesus era simplesmente o Filho de José, o carpinteiro. Foi um testemunho vivo a fé que Marta abraçou. A fé que Marta confessou não é subjetiva. Não teve origem nela. Antes, ela declara segundo o que é verdadeiro em Cristo. A fé de Marta não era proveniente do que ela esperava naquele momento e nem do que ela não via. A fé de Marta diz do fundamento, diz da prova diz no mesmo artigo de fé que o discípulo Pedro confessou. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Marta não estava à espera de um milagre. O que Marta esperava já havia alcançado. Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O que os profetas davam por certo em seus oráculos e que muitos aguardavam, Marta havia contemplado. E por isso, confessou que Jesus era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Apesar de o texto narrar a sua eleição de Lázaro, Lázaro é coadjuvante na história e suas irmãs são as protagonistas. Após confessar que Cristo é o Filho de Deus que havia de vir ao mundo, Marta voltou e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular, Quando ouviu de Marta que Jesus chamou-a, Maria levantou-se de pressa e foi ter com Jesus para o da aldeia, no mesmo lugar onde Marta e Jesus se encontraram. Os judeus que vieram à Betânia consolar Marta e Maria, ao ver Maria sair apressadamente, pensaram que ela fosse ao túmulo chorar e seguiram-na. Quando Maria chegou junto a Jesus, caiu aos seus pés e declarou, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorando, jogado aos seus pés e que os judeus que acompanhavam Maria também choravam, Jesus comoveu-se e ao questionar onde colocaram o corpo de Lázaro, Jesus não se conteve e chorou. Diante das lágrimas de Cristo, iniciou-se o purpurinho. Uns interpretaram as lágrimas como um sinal da afeição de Jesus por Lázaro, mas outros questionavam por que ele nada havia feito para evitar a morte de Lázaro. Então Jesus foi ao sepulcro que era em uma caverna e havia uma pedra posta sobre ela. Foi quando Jesus disse a frase que muitos consideram célebre, Tirai a pedra. Esta frase ecoa ao longo dos séculos nos púlpitos cristãos. Muitas mensagens já foram pregadas tendo por tal tema tal ordem. Muitas alegorias, simbologias e parábolas são construídos para dar sentido à pedra posta à porta do sepulcro. Muitos dizem que a pedra representa a incredulidade, o medo, a religiosidade, a dúvida, os problemas familiares, financeiros, emocionais, trabalhistas, etc, etc, etc. Mas diante da ordem de Cristo, Marta se antecipa e avisa Senhor, já cheira mal, porque já é de quatro dias. Para Marta, a pedra posta estava servindo ao propósito em que fora colocada, impedia a saída do mau cheiro. O dercurso de quatro dias no calor severo da Palestina significava a decomposição avançada do corpo. Marta fez tal aviso por não esperar um milagre naquele instante. Isto não significa que ela tenha deixado de crer ou que tivesse dúvidas em seu coração. Marta e Maria criam em Cristo como o Filho de Deus que havia de vir ao mundo e que Jesus operou o milagre para que os homens crescem que Ele é o enviado de Deus. Os que ali estavam retiraram a pedra da porta do sepulcro onde o corpo de Lázaro jazia e Jesus levantando os olhos para cima disse Pai, graças te dou por me haveres ouvidos. Eu bem sei que sempre me ouves mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor para que creiam que Tu me enviaste. A oração de Cristo ao Pai não foi por elemento catalisador do milagre. A oração foi feita por causa da multidão com um propósito bem definido para que cresse que Cristo era o enviado de Deus. A certeza do servo do Senhor era inabalável. Eu bem sei que sempre me ouves portanto vale salientar que a confiança não decorre da oração antes a oração serve para expressar a confiança naquele que é fiel a fidelidade de Deus é o motivo da oração daí adivinha o agradecimento graças te dou A confiança expressa bem sei que sempre me ouves Após evidenciar o motivo da ordem para tirarem a pedra da porta da sepultura Jesus brandou Lázaro sai para fora Diante da ordem Lázaro saiu com o corpo enrolado com faixas e o rosto envolto em um lençol Lázaro venha para fora O objetivo da vinda de Cristo a cidade de Betânia completou-se muitos dos judeus que viram que Jesus fizeram creram nele aleluia glória a Deus a obra maior realizada por Cristo não foi a ressurreição de Lázaro foi fazer com que os judeus cressem nele naquele momento houve alegria no céu em função dos pecadores arrependidos ao desta passagem devemos ter os olhos bem atentos para ver o milagre maior pois Jesus alertou para que alegrássemos com os nossos nomes escritos no livro da vida aleluia-se e não em função de ações miraculosas mas alegrai-os antes por estarem os nossos nomes escritos nos céus na maioria das vezes que esta passagem é interpretada constatamos que toda ênfase é atribuída à ressurreição de Lázaro mas a ênfase maior está na confissão de Marta pois nesse evento ela dá um testemunho público de que havia nascido de novo de igual modo dá ênfase à confiança do homem como ela fosse catalisador de maravilhas porém o texto demonstra que a ênfase está na fé a semente incorruptível o firme fundamento que promove a obra de Deus esta é a fé que deve ser anunciada os homens querem ver a glória de Deus demonstrada através de milagres e até buscam apoio nas escrituras disseram-lhe que sinal pois fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti que operas tu nossos pais comeram maná no deserto como está escrito deu-lhes a comer o pão do céu porém quando Jesus disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus para que o filho de Deus seja glorificado por ela a glória de Deus decorre de crer que Cristo Jesus é o enviado de Deus quando ele diz não te hei dito que se creres verá a glória de Deus Jesus não apontou para o milagre da ressurreição do defunto que jazia no túmulo antes fez referência aos judeus que creram nele muitos pois dentre os judeus que tinham vindo a Maria e Marta e que tinham visto o que Jesus fizera creram nele através daquele evento cumpriu-se o objetivo de Jesus ao sair de Betânia e glorificar o Pai pois Deus é glorificado na sua plantação Marta e Maria mandaram chamar Jesus mas ele se atrasou e quando chegou o irmão dela já havia morrido o Senhor já havia dito anteriormente eu sou o bom pastor eu sou a luz eu sou o pão da vida e agora no diálogo com Marta ele afirma eu sou a ressurreição e a vida o que significa onde estou aí estão a ressurreição e a vida para você entender bem isso vou te dar como exemplo a água onde quer que ela esteja ela é água e o que ela faz molhar no entanto isso não vai ocorrer se houver um prático ou algo impermeável em determinada superfície da mesma forma o Senhor Jesus Cristo não vai ser ressurreição e vida na existência de alguém se este estiver envolvido por algo impermeável ou seja se estiver fechado agora quando alguém é aberto é receptivo quando se deixa penetrar por Jesus que beleza aleluia assim o Senhor penetra nessa pessoa com sua força de ressurreição com sua vida e todo o ser desta pessoa vai sendo transformado esta é a força dessa palavra que Cristo diz te amar obrigado pela sua audiência em nosso canal se gostou desse vídeo deixe o seu comentário e deixe o seu gostei até o próximo vídeo que Deus te abençoe e aí Abertura